Baira no ar E agora vagando na imaginação Abraçado a você que ainda paira no ar Feito um bandeirante entre matagás E aos beijos fui abrindo trilhas de prazer E empunhei a lança e brinhei cada vez mais Descobri tesouros, joias brindas em você E afinal, cansaço chegou com o sol da manhã Você foi, mas jurou que virá amanhã E fazia o amor que ainda paira no ar Afinal, cansaço chegou com o sol da manhã Você foi, mas jurou que virá amanhã E fazia o amor que ainda paira no ar Fala no ar O perfume do amor da noite que passou Uma doce fonteira comigo afrontou Embriado o meu ser E me faz até sonhar Lembrando momentos de pura emoção E agora vagando na imaginação Abraçado a você que ainda paira no ar Feito um bandeirante entre matagás E aos beijos fui abrindo trilhas de prazer E empunhei a lança e brinhei cada vez mais Descobri tesouros, joias brindas em você E afinal, cansaço chegou com o sol da manhã Você foi, mas jurou que virá amanhã E fazia o amor que ainda paira no ar Afinal, cansaço chegou com o sol da manhã Você foi, mas jurou que virá amanhã E fazia o amor que ainda paira no ar E fazia o amor que ainda paira no ar E fazia o amor que ainda paira no ar Paira no ar divide o amor que ainda paira no ar E fazia o amor que aindaõa no ar Aí vaipera que aindaGM O que é isso?